Uma boa respectiva é dizer que o povo, graças a Deus, continuou me dando o apoio. Eu fui um dos deputados mais votados aqui em Niares. Isso me traz uma garantia do meu trabalho. O povo aprovou o meu trabalho e vem aprovando o meu trabalho, que eu já estou indo para o nono mandato. E isso aí me deixa muito satisfeito e tenho certeza que jamais vou decepcionar todos os eleitores de Niares e de todo o Estado. E mais uma vez, eu tive voto nos 78 municípios. É a quarta eleição que eu tenho voto em todos os municípios do Estado. Isso me dá uma credibilidade muito grande, porque não só Niares valoriza o nosso trabalho, mas sim todos os municípios do Estado. Olha, a bandeira sempre é a mesma, porque eu venho lutando desde o início, desde a época que eu fui prefeito de Niares. Eu acho que a segurança é muito importante para o nosso povo. Quantas mães perderam seus filhos, perderam seu esposo por insegurança, por falta de alguém brigar por segurança. E eu brigo muito por segurança. Você vê que em janeiro agora foram cinco viaturas que eu entreguei para o 12º Batalhão, para dar apoio aqui na nossa região. E nunca nós vimos isso aí de um deputado entregar uma viatura das suas emendas particulares. Entregamos também em Bananal uma viatura em São Jorge Tiradente, que tem prestado um grande trabalho. Entregamos também aqui no quartel, que dá apoio àquela região. Então a gente briga muito por segurança. E também saúde. A saúde, na época que eu fui prefeito, nunca faltou remédio, médico, exame. Naquela época nem Vitória operava, fazia operação de coração. Nós mandávamos para São Paulo, mas nunca deixamos uma pessoa morrer por falta de um apoio. Então a gente sempre briga por segurança, saúde e educação. A educação, eu trouxe a extensão da UFSS aqui para Linhares, onde formou 120 universitários e bastou que eu saísse da prefeitura para acabar a extensão da UFSS. Quer dizer, hoje essa extensão foi para São Mateus e o povo de Linhares tem que sair de Linhares para estudar em São Mateus. Era uma oportunidade para essas pessoas mais carentes, que não têm condições de pagar uma universidade particular, fazer o seu estudo, se formar e trazer melhores dias para a sua família. Mas nós vamos continuar com o nosso trabalho e vamos tentar o máximo que puder fazer por Linhares e por nosso Estado. Estou, assim, pensando muito positivo na entrada desse governo, porque ele traz confiança ao povo brasileiro, mas também traz o investidor que está lá fora querendo investir nesse país. Então, eu acredito que ele vai manter a ordem aqui no nosso Estado, no nosso Brasil, que está bagunçado, mas eu tenho certeza que ele vai entrar muito firme e não vai decepcionar o povo brasileiro. E com isso, eu tenho certeza que o desenvolvimento desse país vai ser muito grande, porque não falta investidor lá fora querendo investir nesse país, mas precisa ter um país sério, um país que mantenha a tranquilidade, a ordem, para que eles possam fazer os seus investimentos. E isso aí eu tenho certeza que Bolsonaro vai fazer, nesse mandato dele, o melhor para que o nosso povo tenha segurança, tenha saúde, tenha tranquilidade e que possam esses investidores trazer dinheiro aqui para o nosso município, investir no nosso Brasil, porque aí nós vamos dar retorno aos empregos que foram embora, por ter bagunçado tanto o nosso país. Mas eu tenho certeza que o nosso povo brasileiro vai voltar a trabalhar e ter o sustento para a sua família. Olha, eu tenho certeza, porque eu também fui deputado quatro anos, quando ele esteve no primeiro mandato dele como governador. E realmente fez um bom trabalho, né? Depois entrou o Paulo também, manteve um trabalho importante nesse Estado, trazendo o exemplo para os demais Estados do nosso país. E tenho certeza que com o Renato Casagrande não será diferente. Tenho certeza que também o nosso Estado vai partir para um desenvolvimento, mais trabalho para o nosso povo e melhores dias na saúde, na educação e na segurança. Tenho certeza que será um grande governo trabalhando em prol do nosso povo. É uma pena muito grande perder uma pessoa como Kamata. Kamata sempre foi um homem que teve uma visão muito voltada para o nosso Estado do Espírito Santo. Ele, como governador, ficou conhecido como o governador que mais asfaltou todo o Espírito Santo. Sempre trabalhando, trazendo recursos para o nosso município. Uma pessoa que eu nunca vi alterar a fala com nenhuma pessoa, nem nas nossas reuniões com os deputados e senadores que nós fazíamos lá em Brasília. Sempre foi uma pessoa muito brincalhona, séria e muito comprometida com o Espírito Santo. Eu fiquei triste, estou triste, porque é uma perca muito grande o nosso Kamata partir dessa forma. Eu vou te dar uma pessoa.